Taca de palma aí que velho, vambora, é picanha na brasa hoje hein Vamos quadricular a gordurona da bicha aí que ela vai pra grelha Taca de palma e jogamos ela na grelha hein Vamos deixar ela dar uma selada na gordura aí porque gordura crua também não dá né A hora que ela fizer essa casquinha bonitinha você toma cuidado viu Que é que você deixar com a gordura, a lavazeira vai subir Cuidado pra você não queimar até a sobrancelha viu Vamos lá, deixa ela descansar dois minutinhos e nós escutamos ela assim Fiz um valeirão samba Fiz um valeirão samba Fiz um valeirão samba Tão vendo a cerveja? Deixamos dois minutinhos e agora vamos cortar Um steakzão de dois dedos mais ou menos e essa faca aí corta hein menino Salsão branco desse jeito aí, salsão comum de mercado E você põe o que você quiser porque o churrasco é teu E cada um faz o que quiser, beleza? Volta pra grelha Deixa a bichona lá, vamos cuidar agora viu Porque agora ela não pode queimar Já pessoas trabalhando, todos você queimar a picanha no final Aí não dá né Agora vamos ver o pão dela, corta ela Olha só, meu amigo, olha o ponto dessa carne É só chamar o amigo e quem tá aqui não tá lá em casa